Música Agora seis horas, um minuto, uma ótima noite para você que nos acompanha de casa. TVC2 começando e é sempre um símbolo de prestígio ter aqui a sua audiência. Nós abrimos essa edição falando sobre a polêmica envolvendo a compra de vacina pelo governo federal contra a Covid-19. Quem tem mais informações é a repórter Camila Rodrigues. Boa noite, Camila. Boa noite, Guilherme. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, ontem aqui no TVC2 a gente deu a informação de que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, havia participado de uma reunião no Ministério da Saúde, onde foi então formalizada a intenção, um protocolo, a intenção de compras, um protocolo de intenções de compras de 186 milhões de doses da vacina contra o coronavírus de várias empresas. Uma dessas vacinas é a Coronavac, né, que é produzida em uma parceria entre o Instituto Butantan de São Paulo e a empresa chinesa Sinovac. Então foi anunciado 46 milhões de doses só da Coronavac. E aí, ontem, né, pelas redes sociais, uma internauta questionou o presidente Jair Bolsonaro que disse, abre aspas, não compraremos a vacina da China, fecha aspas. E aí muita gente ficou se perguntando, né, se questionando se a Coronavac seria distribuída ou não e se essa informação atrasaria aí o início da vacinação que está prevista para o final de janeiro de 2021. O secretário de Saúde aqui de Goiás, Ismael Alexandrino, se manifestou sobre o assunto. Ele disse que essa fala não interfere no início dessa vacinação por vários motivos. Um deles é que outras vacinas, né, outras empresas estão também fabricando essas vacinas e estão inseridas, inclusive, nesse protocolo de intenções de compras, né. E ele disse também que, embora haja essa parceria entre a empresa chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, parte dessas vacinas serão produzidas só pelo Instituto, né, ou seja, essas vacinas serão brasileiras, serão produzidas só pelo Instituto aqui no Brasil. Lembrando que todas essas vacinas, né, esses 186 milhões de doses que foram anunciadas aí, todas estão na fase 3 dos testes, quando são aplicadas em milhares de voluntários. Também lembrando que elas precisam ainda ser aprovadas e liberadas pela Anvisa. Então, a intenção é iniciar a vacinação de fato no final de janeiro de 2021 e os primeiros a receberem essas vacinas serão os profissionais de saúde que estão diretamente aí, né, na luta contra o coronavírus nos hospitais e também as pessoas dos grupos de risco. Volto com você, Guilherme. Obrigado, Camila, pela precisão das informações.